Você sabia que a Alhambra, em Granada, Espanha, é um dos mais importantes monumentos históricos da Era Islâmica? Construída no século XIV, ela é uma maravilha arquitetônica que atrai visitantes de todo o mundo. E agora, você pode explorar esse e outros monumentos históricos com o nosso novo jogo de quebra-cabeça, Jigsaw Puzzle World Memories. Com 20 imagens incríveis e 5 níveis de dificuldade, este jogo desafiará sua mente e o levará a uma viagem pela história. E o melhor de tudo é que você pode aprender mais sobre a Alhambra e outros monumentos históricos jogando nosso jogo. Teste suas habilidades no modo livre ou no modo de desafio e descubra fatos interessantes sobre essas importantes estruturas. Então não perca mais tempo. Jogue agora Jigsaw Puzzle World Memories. Comece a explorar o mundo dos monumentos históricos. E para saber mais sobre a Alhambra e outros monumentos históricos, não deixe de conferir nosso jogo. Não perca mais tempo.